Joga na palma da mão Eu tenho que te avisei Agora toda arrependida quer voltar atrás Hoje sou eu que não te quero pra mim não rola mais Quando eu queria me dizia não Agora chora, chora coração Não adianta vir me procurar Já tenho pra ver, sou em seu lugar Quando eu queria me dizia não Agora chora, chora coração Não adianta vir me procurar Já tenho pra ver, sou em seu lugar Outra em seu lugar Todo tipo de negócio novo Não tem segredo, é só aproveitar Mudei de vida, tô de carro novo Nunca gostei tanto de trabalhar Larguei de ser advogado Se eu faço o que eu quiser Não tem patrão, não tem horário Nem tem mais o que dizer Se Deus me deu um grande dom Trabalho duro neste dia E com vontade é só chamar Tô vendendo um beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo um beijo pra bonita, mais feinha Tô vendendo um beijo Seu seu beijo ou queira é só chamar que eu vou Já, já Tô vendendo um beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo um beijo pra bonita, mais feinha Tô vendendo um beijo Seu seu beijo ou queira é só chamar que eu vou Já, já Só se eu beijo ou queira é só chamar que eu vou Já, já Amor, por favor, não desligue o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem Amor, por favor, não desligue o telefone A vida inteira te dei o meu amor Por um desligue não mais me perdoa Se eu errei É porque não me amou Tô tão carente Me perdoa, por favor Esse dá um tempo pra minha cabeça Vai da minha vida Se eu enlouqueça Pega dessa hora, não vou mais te procurar Você não vale nada Amor, por favor, não desligue o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem Amor Onde vai?